Ae! O Grete! O Grete! O Espetismo é um movimento educacional mundial focado em estimular jovens de 6 a 21 anos em seu autodesenho movimento físico, mental, intelectual, afetivo, espiritual e principalmente de caráter para que se tornem cidadãos benevolentes e participativos em suas comunidades. Ao longo do desenvolvimento dos nossos jovens, o escotismo estimula o aprender fazendo, ver o amigo de práticas de campismo.